Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Me chamo Patrícia e hoje vamos fazer essa blusa linda. Vou mostrar como eu fiz falando, explicando, assim mesmo, porque não deu pra fazer o passo a passo na mesa pra vocês como de costume, tá? Devido a pressa, a correria, e essa blusa é imperdível, não tem como não gravar aqui no canal pra vocês do jeito que der pra gravar, tá? Porque eu sei que vocês vão pedir receita mesmo não tendo gravado a receita. Eu só conheço o meu público, né, gente? Então tá, vamos lá. Essa blusa é o molde 40. 42, talvez, mas é mais 40, tá? Usei os fios Avelã da Círculo e o fio Bijoux que tem pra vender na Grafing, que é minha outra parceira de negócios, tá? A Círculo é o fio Avelã e a Grafing é o fio Bijoux, tá? É um fio francês, é um fio de lantejou, elas têm um brilhinho, vocês podem ver que talvez vai aparecer uns brilhinhos aí, é o brilhinho do fio, tá? Olha, gente, a galera compra muito esse fio, porque ele fica lindo com qualquer roupa, ou só ele ou misturado com fios, tá? Vamos lá, então. O que que a gente vai fazer? Eu começo trabalhando de baixo para cima na agulha 7, tá? Então vamos lá. Trabalhando a agulha 7 de baixo para cima, fazendo barra 1 por 1, eu coloco aí, gente, 108 pontos mais 1. 108, esse mais 1 é pra engolir o ponto na hora de fechar a agulha. Então nós vamos trabalhar com 108 pontos até lá em cima, tá? Então aí, ó, vou trabalhando em círculo, faço 10 voltas de barra 1 por 1, sem brilho nenhum. A partir da barra, tudo na agulha 7, tá, gente? Na agulha 7 cabo 80. A partir da barra, eu vou fazer tudo em ponto meia, brincando com a cor, brincando com brilho, aliás. Então eu pego, sempre o avelã é fixo, tá, gente? O fio biju, eu fui brincando com ele. Então eu fui trabalhando o fio biju, duas voltas de biju com avelã, uma volta, três voltas sem o biju, sabe, gente? Fui fazendo assim ali na parte do corpo, porque eu não tinha quantidade suficiente. Então eu fui brincando com o brilho dele, tá? Gente, chegando ali no decote, o que que eu fiz? Põe aí uns três dedos abaixo da renda, eu parei de trabalhar, ou seja, até uns 25 centímetros eu fui trabalhando e meia. Chego ali, paro, separo 50 pontos pra um lado, 50 pontos pro outro, que daí é frente e costas, né? E deixo uma parte na espera, a gente tem um monte de vídeo no canal explicando como faz, tá? Se vocês não me entenderam, vão lá dar uma pesquisada como é que faz bottom up. Tem a blusa coloridona, que eu explico assim também, eu tenho um monte de peça aqui, tá? E aí uma parte eu separo, outra parte eu subo trabalhando. Então eu trabalhei agora em carreiras, tá? Nós dividimos uma parte em espera e a outra parte, né, eu vou subir trabalhando. Vai ficar tipo uma metade paradinha e outra metade tu sobe. São 54 pontos pra cada parte, tá? E aí eu subo trabalhando umas três, quatro carreiras em ponto meia, depois eu brinco com uma renda. Essa rendona aí do decote que tô mostrando pra vocês, olha o brilho que dá, gente, esse fio é incrível, né? Com o fio avelã ficou incrível. O que que eu faço? Eu brinco com um ponto. Uma laçada, dois pontos juntos. E vou brincando. Aí depois, o que que eu faço? Eu brinco com um ponto pipoca. Aí depois, o que que eu faço? Um ponto meia. E assim, não tô olhando o lado que eu tô fazendo. Eu tô sempre... Normalmente o pipoca eu faço pelo lado avesso da peça. Uma laçada, dois juntos, qualquer lado. E o ponto meia também, qualquer lado. Mas o pipoca eu tento cuidar pra fazer pelo lado avesso, porque o lado direito ele salta a bolinha, tá? Assim é a renda, gente, o tempo todo. Uma laçada, dois juntos, ponto pipoca pelo lado avesso e ponto meia. Daí eu vou brincando, vou brincando, brincando. E lá em cima, bem no decote, eu vou mostrar de novo pra vocês, tô mostrando as mangas agora. O decote, eu brinco bastante com pipoca rendado, que tem aqui no canal o vídeo, pipoca rendado. Só procurar. O tempo todo tu faz pipoca, lado direito e lado avesso. Sempre fazendo ponto pipoca, tá? E aí vocês também cuidem se vai fechar o múltiplo de quatro, porque normalmente fecha, mas se não fechar, coloca um ponto a mais, um ponto a menos, ou tu avalia ali teu trabalho, tá? E aí a renda é essa. Então, ali eu fiz uns, sei lá, um monte de centímetros de renda. Então, no total, o total da peça tem cinquenta de altura, tá? Total da peça tem cinquenta de altura. Então, se deu uns vinte e cinco até a cava, deu vinte e cinco até a parte da cava pra cima. Então, coloca aí uns vinte centímetros de renda, mais ou menos, tá? Que eu fiz. Bom, isso eu fiz igual nas costas, fiz igual na frente, eu fiz parecido, ou seja, semelhante. Essa renda é uma renda que eu inventei, que faz muito sucesso, e quem quiser faz, tá? É muito legal. Vou repetir os pontos. Uma laçada, dois pontos juntos entre cor. Ponto pipoca, tá? Ou a carreira que pega eles juntos. E o ponto meia, eu vou brincando com isso. Aí, vira ponto meia, vira ponto cordão, cordão, daí eu vou brincando aí no meio, vou fazendo um monte de coisa. Tá? E o ponto rendado, pipoca rendado, que todos os lados tu faz a pipoca. Todos os lados, tá? É bem legal também, tem aqui no canal pra vocês. Tá, gente? Bom, nós estamos em quatro minutos de vídeo, temos mais cinco. Continuando, o outro lado eu faço a mesma coisa, fiz frente e costas, fecho o ombro. O ombro é opcional, cada um fecha como quiser, fechar é costurar o ombro, tá? Tu pega ali, costura, pega o fiozinho que sobra e costura. Eu fiz uns cinco centímetros ou sete de cada lado, mais ou menos, tá? Porque eu quis um decote mais canoa, mais abertinho, tá bom? Faz isso, fechou, tu tem uma blusinha. Já tem uma peça legal aí, ó, já tem uma blusinha. Mas se quer colocar manga, fica aí no vídeo que a gente continua, que é bem legal o vídeo, tá? Aí agora, você vai desvirar a peça, se estava lá direito, vai deixar lá pro lado avesso. E vai circular a sua manga, a sua manga ao redor da sua cava ali. Você vai circular com a agulha sete também, tá? O cabo menor, né? Sessenta. Porque é com a sete que eu faço isso, tá? E eu vou circular tudo ali e na minha manga, vou contar pra vocês o segredo. Na minha manga, eu coloquei quarenta e dois pontos, tá? Mas vamos lá, meu braço é fino. Se seu braço é grosso, coloque mais. Sempre lembre que a altura da tua cava vai determinar a altura da tua manga. Cuidado com isso, tá? Estão entendidos? Gente, daí eu dou duas voltas em meia pelo lado avesso, que vai virar tricô pelo lado direito. Vocês lembram que vocês estão do lado avesso trabalhando da peça, tá? E aí, gente, eu dou na segunda volta, eu faço uns aumentinhos ali em cima no ombro, assim. Põe aí uns vinte e dois aumentos, pontos de aumento, tá? Bem na região ali de curva de ombro e frente, bem ali em cima, tá? Então, bota onze pontos de costas, onze pontos de frente ali, assim, na dobra do ombro. Pronto. E o resto, gente, vai ser muito legal. Então, uma volta, tu faz a preparação, tudo com agulha sete. A segunda volta, tu já tem uma contagem, tu já sabe quanto tem, tu já faz uns aumentos. E a terceira volta, troca de agulha, vamos brincar com as agulhas. E pega a agulha dez milímetros, o cabo sessenta. Ou a agulha que tu tiver maior que a que tu tem, vai ficar mais legal, tá? Mas é opcional, gente, tudo é opcional, vocês fazem como vocês quiserem. E aí, vocês circulam e vão fazendo o ponto pipoca. Tá? O ponto pipoca na circular, é três pontos juntos, uma laçada, uma meia, uma laçada. Né? Um meia, um tricô, um meia, né? E depois, outra volta é em ponto meia. Se estamos no avesso do trabalho, tá? E depois você faz o inverso, e depois você faz o ponto meia de novo. Então, gente, já tem vídeo aqui no canal como fazer o ponto pipoca na circular. Então, vocês pesquisem, e eu quero que vocês também busquem conhecimento. Eu não vou entregar tudo pra vocês aqui, eu tô dizendo tudo como eu fiz. Mas eu quero que vocês também busquem no canal, ou busquem outros canais, porque é bacana a gente pesquisar também, tá? Então, eu fiz o ponto pipoca na circular, a manga inteira, tá? Uns 40 centímetros de manga foi tudo ponto pipoca. E o restante dos 10, 15 centímetros ali foi do barradinho um por um. Que o barradinho um por um, vocês já conhecem, quem me conhece aqui no canal sabe. Eu não trabalho em círculo, não faço laço mágico no barrado, que eu detesto. Mas é opcional, vocês fazem como vocês quiserem. Eu faço o quê? Então, eu trabalhei ali 40 centímetros de manga, mais ou menos. Chega ali uma hora que eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou fazer, trabalhar em modo U, que eu falo, modo U, tirando pontos, tá? Eu vou pegar dois em dois pontos, certo? Só lembrando que o total da manga nós ficamos com 64, tá? Quem quiser fazer como eu fiz, lógico. Aí depois, trabalha tudo em pipoca, né, né, né. Daí chega na hora de fazer o barradinho, tem que dar uma diminuída ali. Aí tu tira em formato U, faz o caminho inverso e tira dois em dois pontos, que vai ficar os 32 pontos, né, de punho. Ali eu já troco a agulha, vou pra cinco, tá? Que dá um outro efeito na peça, gente. Essas trocas de agulha dão efeitos na peça, tá? E aí eu trabalho, barra um por um, nesses 32 pontos, mais ou menos uns 20 centímetros, 15, deu um monte, tá? E trabalho, e arremato, e costuro o punho. A única parte que tem costura na peça é o punho e o ombro, gente, única. O resto tudo é sem costura. Maravilhoso, não é? Imagina só tu vestir uma peça e ver que na lateral não tem aquela emenda. É muito show. Bom, gente, a peça basicamente é essa. O vídeo já tá acabando. Eu espero ter ajudado você de alguma maneira. Qualquer dúvida, comenta aqui. E esse é o formato que eu fiz agora, mas nos próximos vídeos não vai ser assim. Vai ser o passo a passo, como de costume, como vocês gostam. Se vocês gostaram, comenta, compartilha, curte, se inscreve no canal. E se liga aí nos próximos vídeos, que vai ser muito bom. Obrigada, gente! Valeu, um abração pra vocês. Tudo de bom!